Você passa a sua senha, Gal, pra sua mina, pra todo mundo? Cara, a Letty ela tem, velho, a Letty ela tem no meu celular. E às vezes, por exemplo, o Instagram, às vezes eu percebo que ela bloqueia pessoas, né? Cara, ela deixa de seguir. Às vezes a Letty, se ela tá irritada com alguém, ela deixa de seguir no dela, ela vem no meu e também deixa de seguir, por exemplo, entendeu? Entendi. Mejeras, cara, mejeras são duras, né, velho? Doideira, doideira. Não é, a briga dela, se você não comprar a briga dela também, né? Não, aí se você não comprar a briguinha dela, você vai comprar uma guerra em casa, né? Cara, e aí sabe qual é o problema? Que às vezes ela volta a amizade, e aí ela volta seguindo o dela e deixa no meu bloqueado. E aí, de repente, você tá num rolê e a pessoa fala, porra, mas por que que tu me bloqueou? Olha aí, Letty, NA, o Gal me bloqueou. E aí ela vira e fala, nossa, NA total, por que que você fez isso, sabe? E eu fico ali, só olhando e pensando. Você fica com aquela cara lá, com cheque devolvido, né? E aí a pessoa fala, pô, bloqueou o Gal, você fica com aquela cara, não saber o que fazer, né? E aí